Maricu Vale tudo Vale o que vier Vale o que quiser Só não vale dançar homem com homem Nem mulher com mulher Resto vale Vale tudo Vale Você que vale Vale tudo Vale tudo Vale Sei que vale Vale tudo Tudo Vale tudo Vale tudo Maravilha Vale o que vier Vale o que quiser Só não vale dançar homem com homem Nem mulher com mulher Nem mulher com mulher Resto vale 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 tudo Vale 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 tudo E tá E tá valendo tudo E também está muito bom Vale o que vier Vale o que quiser Só não vale Só não vale dançar homem com homem Nem mulher com mulher Diga latim Explorando Olha essa festa dando uma maravilha Vale tudo Vale tudo Eu sei que tá valendo Tá valendo tudo E aí Eu sei que tá valendo tudo Eu sei que tá valendo tudo Simbora! Simbora! Veste amor! Vamos lá! Vale o que quiser, vale o que quiser Só num baile dançar homem com homem Vem, mulher com mulher, resta o baile E atenção, atenção Coitado Manoloz, liberou geral Agora vale tudo Vamos dançar aqui, agora vale tudo 거 doar, vale tudo Vem, mulher com homem Vem, mulher com homem Vem, mulher com homem Vem, mulher com homem